Não tem negócio de sub-celebridade, eu sou uma pessoa pública. Porque existe essa comparação muito grande, principalmente com os participantes de reality, mas eu acho que levando em consideração que você foi o primeiro ali e ganhou essa notoriedade, realmente eu te tiro dessa lista de sub-celebridade. Obrigado, eu acho também, porque assim... Eu tiro porque realmente... A Grazi é uma sub-celebridade, você acha? Você teve, não na época que ela ganhou, mas ela se tornou uma celebridade. A Sabrina se tornou. Então, mas elas vieram depois de mim, né? Depois de você, exato. Pois é. Entendeu? Eu acho que, assim, hoje se falar quem é uma pessoa pública... Você fez de Magazine? Eu fiz de Magazine também. Quem é uma pessoa famosa assim, famosa? O que é a pessoa famosa? Eu costumo muito me debater isso. Essa molecada da internet é famosa? É 95% não. Eles são conhecidos no nicho deles, no meio deles. Porque a pessoa famosa é onde você sai, que um porteiro sabe quem você é. Você vai ali comprar um pastel. O pasteleiro sabe quem você é. Não só aquela galera de 18 anos a 30 anos. Então, eu já andei com milhões de moleque que tem 10 milhões de seguidores, ou 15 milhões, ninguém sabe quem é. Então, eles não são famosos. Eles podem até achar que são, mas eles não são famosos. É que nem eu estava falando, comentei do Neymar. Até uma polêmica eu vou levantar aqui. O Neymar, no meio futebolístico, ele não é o cara. Não é. Eu vou te explicar o porquê. Ele não tem uma Copa do Mundo. Ele nunca ganhou uma Copa do Mundo. E não tem Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo. Qual o maior desejo do jogador? Ser o melhor jogador do mundo e ter uma Copa do Mundo. Ele está no terceiro escalão. Qual o terceiro escalão? Tudo o que ele tem. Agora ele fez 79 gols pela seleção, camisa da seleção. Fez mais do que Pelé. Um ou dois gols a mais do que Pelé. Ok. Mas a pergunta que eu fico, será que naquela época tinha tanto jogos como tem hoje? Amistosos? Não tinha com a camiseta amarelinha. Então, quer dizer, ele teve mais volume de jogo o Neymar, mais jogos teve, para ele poder passar o Pelé de gols. Você acha ele um bom jogador? Eu acho que ele é bom, mas eu não acho que ele é esse astro todo que todo mundo rotula ele. Eu acho o Neymar um bom jogador, mas ele não é um fenômeno. Um fenômeno, não. Fenômeno de mídia? Não, fenômeno de futebol. Ele não é tão matador. Mas ele é um fenômeno de mídia? De mídia é, porque só tem ele também, né? Além de só ter ele, porque na época tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Romário, tinha Adriano Imperador, tinha Kaká. Todos eles foram campeão do mundo e tem bola de ouro. Foi o melhor jogador do mundo. O Neymar não tem isso. Se o Neymar parar hoje de jogar, ele não foi o melhor jogador. Ele é para a molecada. Nem todos os moleques, que alguns moleques entendem isso. Se você perguntar assim, pô, ele passou o Pelé de gol? Ok. Mas ele é o jogador do século? O Pelé é o jogador do século. É o maior de todos da história. Daqui a pouco a molecada vai falar que o Neymar é maior que o Pelé. Não tem como comparar. Porque hoje o Neymar se machuca, fica um mês se tratando de laser, choquinho, coloca aquelas roupas térmicas, aquelas coisas. Se sara. Na época era um ano parado. Como é que vai comparar? Se o cara se machucasse três vezes, anos atrás, ele ficava com três anos fora sem jogar. Não tem como. É incomparável. Suplementação. O cara toma um shake aqui, dá uma energia absurda. Na época não tinha nada disso. Era banana, maçã, pera. Então não tem como comparar. Só quem viveu lá atrás que pode falar. E eu falo com toda autonomia. O Ronaldo Fenômeno, o Romário e o Ronaldinho Gaúcho é maior que o Neymar. Isso é fato. Isso é fato. É maior, no entanto. Tem Copa do Mundo. O Ronaldo foi duas vezes melhor do mundo. O Ronaldinho Gaúcho foi duas vezes melhor do mundo. Os dois tem duas Copas do Mundo. E o Neymar não tem? O que você achou disso?